Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho duas coisas pra falar com vocês. O novo evento da... Não, não é um evento, é o novo... É a nova loja, o novo site aí da Famas que eu vou estar falando com vocês. E também como ganhar os itens da Pro League. Vamos começar aqui com a montão do Famas, né, que acabou de chegar hoje de manhã. E você pode estar girando aí pra tentar conseguir a sua skin da Famas. Esse evento vai ficar até o dia 24 e todo dia a gente vai poder fazer um desenho grátis pra tentar ganhar aí a skin da Famas. Todo mundo pensou que ela ia vir em incubadora, mas ela acabou vindo aí em um site. Vamos ver as premiações que a gente tem aqui, que a gente pode estar ganhando nesse evento. Tem várias skins da Famas, né, são cinco. Como a gente pode ver, cinco, quatro de raridade roxa e uma de raridade amarela. E várias caixas de itens. Todo dia você vai estar podendo girar três vezes, três vezes o quê? Podendo girar uma vez grátis, né. E tentar arriscar aqui o seu desenho. Vamos fazer aqui um desenho com três lados, né, aleatório. E vamos ver se a gente ganha alguma coisa. A gente ganha uma caixa de arma que a gente já tem. Se eu conseguir ganhar aqui, eu mostro pra vocês o desenho que eu ganhei. Mas comenta aí qual desenho você fez e o que você conseguiu ganhar com esse desenho. Sobre os itens da Pro League. Quando a gente bate uma meta de pessoas online na live da final, a gente ganha alguns itens. E nesse ano a gente vai estar ganhando itens diferentes. Vão ser três metas. Uma de 50 mil, uma de 250 mil e uma de 450 mil. É uma meta muito alta. A gente ralou muito o semestre passado pra conseguir 250 mil pessoas e conseguir o cubo. Que era o que a gente conseguia na última Pro League. E agora eles botaram uma meta muito maior. 450 mil é muita gente, galera. E se a gente bater essa meta, que são os itens principais, a gente vai estar ganhando aí. Tanto essa bandagem, que é uma bandagem que veio no evento de carnaval. Quanto o emote que veio no último evento aí, redenção, pra gente. Isso é uma meta muito alta, eu acho muito difícil. Mas pra participar, vamos dizer assim, a gente tem que estar online dia 20, no dia da live. E aí se a gente bater essas metas, no domingo eles disponibilizam ou um código. Ou eles enviam pra todo mundo por correio. Eu vou estar trazendo aqui domingo, né. Como a gente vai estar podendo ganhar certinho. Mostrando pra vocês e o resultado da final aí da Pro League. Mas esse foi o vídeo de hoje. Pra gente vai ter um segundo falando de muitas coisas novas. Então se inscreve no canal e é nóis. Valeu. Valeu.